É, já que você cantou, vamos fazer a gordinha aqui, o pessoal liga no programa, liga pra produção e fala assim Rapaz, aquela gordinha tá tocando muito, tudo quanto é lugar Lá em Porto Velho, o Cleve Serafim, um abraço pra você, pra toda a Rondônia, Roraima Nós tivemos o programa dele e muito obrigado pelo carinho aí, viu Cleves? Eu fiquei bobo de ver um homem daquele tamanho e comer pouco daqui a tanto É, verdade, é uns e outros também não ficaram atrás não Não, não, tem um companheiro também que fez uma segunda boa pra ele É, vamos lá Aê, a gordinha Tô doente de amor e a razão da doença minha É uma gordinha, é uma gordinha Tô doente de amor e a razão da doença minha É uma gordinha, é uma gordinha Uma gordinha cheirosa conquistou meu coração Me deixou alucinado, morrendo de paixão Mulher magra é gostosa, é a razão da vida minha Hoje eu quero uma paixão e vai ter que ser uma gordinha Tô doente de amor e a razão da doença minha É uma gordinha, é uma gordinha Tô doente de amor e a razão da doença minha É uma gordinha, é uma gordinha Cada mulher é uma estrela em forma de um coração Brilha quando quer carinho, apaga com a solidão Amo cada uma delas, mas todas tem o seu dia Hoje eu não abro mão e vai ter que ser uma gordinha Tô doente de amor e a razão da doença minha É uma gordinha, é uma gordinha Tô doente de amor e a razão da doença minha É uma gordinha, é uma gordinha Tô doente de amor e a razão da doença minha É uma gordinha, é uma gordinha Aê, gordinha, eu te pego! Sim! Aê, gordinha! Ô, Marabujo!